Olá, cá estou eu para trazer a resenha de mais um lançamento da Dona Natura. Então eu peço encarecidamente que você aí do outro lado não esqueça de que? De deixar aquele joinha e de compartilhar muito esse vídeo. E por que eu estou pedindo para compartilhar muito? Porque hoje tem a resenha desses bonitinhos aqui, ó. Os delcorporais da linha Kayak, o masculino tradicional e o feminino tradicional. E vale lembrar que no meu box de informações eu vou deixar o link clicável da página virtual da minha amiga e parceira aqui do canal, que é a Fabrícia Pinheiro. E junto com o link clicável eu vou deixar também o cupom com 10% de desconto que você utiliza na finalização da sua compra. E vale lembrar que a Natura, acima de R$ 49,90, já faz a entrega grátis na sua casa. Olha que maravilha! Então em época de quarentena, Dona Natura vai salvar a pátria de muitas mamães no Brasil que não vão, na realidade, ficar sem os seus presentes, né? E hoje, gente, eu vim falar desses bonitinhos aqui, porque nem tudo são flores na Dona Natura. Então eu vim ajudar você aí do outro lado aqui a não jogar dinheiro fora, ou seja, a economizar. E com o dinheirinho que você poderia vir a gastar com esses bonitinhos aqui, comprem outra coisa mais interessante. Então taquem o dedinho aí no like, porque eu vim ajudar você a economizar o seu din-din e não jogar dinheiro fora. E por quê? Já devem estar imaginando o porquê, né? Deixa eu mostrar as embalagens, olha aqui, o masculino e o feminino. E por que eu digo isso? Porque essa linha de delcorporais da Dona Natura, nós temos que experimentar um a um. Porque não são todos que estão bons. Isso mesmo, no caso desses dois aqui estão horrorosos, pra ser bem sincero com vocês. Puro álcool e o cheiro evapora muito rápido. É aquele que você borrifa e o perfume evapora no ar. Não chega nem na sua pele, gente, uma tristeza. E eu fiquei decepcionado, porque eu amo o caiaque tradicional feminino, o Del Corporal, não, o Del, a colônia desodorante. Eu adoro perfume. E tava esperando que esse daqui fosse suprir aquela necessidade, de caso eu aqui quisesse economizar o meu perfume e fosse usar o Del Corporal. Ai, triste engano. Não dá pra aproveitar nada. Tá uma decepção. Não fixa, não projeta e não tem cheiro. Assim como o masculino também é a mesma coisa. Então, cá estou eu para livrar você de gastar dinheiro em vão, porque esses dois aqui, gente, puro álcool e não tem cheiro de nada. Decepção total. Tá bom? Então é isso. Deem muitos likes aí, compartilhem muito esse vídeo, para que mais pessoas evitem de gastar dinheiro com esses caiaques que estão uma bela bomba. Por isso que eu digo, tem uns dessa linha que são excelentes, mas tem outros que são uma decepção, como é o caso do caiaque masculino e feminino tradicionais, que estão uma negação. Então é isso. Eu espero que você aí do outro lado tenha curtido essa dica. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.